Jeremias capítulo 31, nós vamos ler do 31 ao 34, um texto que foi escrito pelo profeta há cerca de 600 anos antes da vinda de Cristo Jesus, um texto profetizado 600 anos antes da vinda do Senhor, e assim nós lemos na palavra, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará a seu próximo nem a seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, obrigado Senhor por esta linda manhã, obrigado Senhor pelo tempo livre e em liberdade que tivemos há pouco, onde te adoramos, nos entregamos, abaixamos a nossa guarda e te pedimos Senhor com a nossa guarda abaixada, que o teu Santo Espírito venha fazer aquilo que ele desejar em nós, venha falar, venha edificar, venha sarar, venha erguer, salvar, fazer o teu querer, para a glória de Cristo Jesus mais uma vez, amém, 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 amém. Se eu perguntasse aqui, qual seria a palavra ou quais seriam as palavras que melhor definiriam o Evangelho? Eu acho que a maioria diria que palavras como graça, bondade, misericórdia, amor, fidelidade, sangue, cruz, sacrifício, ressurreição, justificação, essas provavelmente seriam as palavras mais mencionadas para buscar definir, para buscar explicar a beleza do Evangelho, só que existe uma palavra que é essencial, ela está ali nas top, top 5, top 3, enfim, está ali entre as tops, mas talvez, possivelmente, essa palavra não entraria na lista, né, de algumas pessoas, como uma das palavras mais chaves, para se entender a beleza do Evangelho, e uma das palavras chaves, para se, para se compreender a beleza do Evangelho, é a palavra aliança, aliança, e essa noção de que todos nós vivemos debaixo de uma aliança, ela acompanha toda a narrativa, todo o enredo, né, da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, está ali presente em toda a Bíblia, e não é à toa que o Antigo Testamento também é chamado de Antiga Aliança, e o Novo Testamento também é conhecido como a Nova Aliança, né, esse entendimento de que a gente vive debaixo de uma aliança, é fundamental para a gente entender o Evangelho, entender as boas notícias, e em termos simples, o que é que seria uma aliança? o que seria, né, uma aliança em termos simples? em termos simples, uma aliança é uma espécie de acordo, né, de um acordo solene, um acordo firmado entre duas ou mais partes, né, é uma espécie de contrato, né, que traz responsabilidades, traz benefícios, e traz penalidades, é um acordo que vem governar a conduta, é um acordo que vem governar a relação entre as partes, e eu vi que até a enciclopédia britânica, ela vem falar alguma coisa, né, da aliança, ela vem falar da teologia da aliança, vem dizer que a teologia da aliança, é o entendimento de que existe uma aliança instituída por Deus, onde toda a humanidade é obrigada a guardar os seus termos, ela entende que existe uma aliança instituída por Deus, onde todos são obrigados a obedecer, e eu confesso que quando eu vi ali, a princípio, né, essa definição da enciclopédia, eu achei ela, né, essa definição eu achei ela um pouco míope, né, e que parece apresentar um Deus tirano, né, um Deus ditador, né, Deus instituiu e todos são obrigados e ponto final, e aí a gente percebe que alguns se levantam com objeções, mas espera aí, eu não concordei com nada, quem disse que eu queria uma aliança, quem disse que eu preciso de uma aliança, eu não assinei nada, eu não devo nada, eu não sou obrigado a nada, e me deixe em paz, me deixe estar, só que muitos não percebem que, que apesar de todo esse desejo, de não terem, de ter que, né, de ter que ter responsabilidades, diante de acordos que dizem não terem feito, né, e que portanto eles estariam livres, né, de qualquer obrigação, né, muita gente não percebe que todo mundo nasce, debaixo de uma estrutura, né, de alianças, né, todos querendo ou não, todos concordando ou não, cientes ou não, todos nascemos e existimos no meio de uma estrutura social, que lembra o conceito bíblico de aliança, por exemplo, ninguém pediu, mas quem nasce no Brasil, nasce debaixo de acordos que, que nenhum bebê fez, todos nascemos debaixo, né, dentro de um acordo coletivo, e que indivíduo nenhum pode quebrar, sem que haja consequências dos atos, todo mundo nasce num sistema de acordos, de leis, de deveres, benefícios e punições, a gente nasce numa espécie de sociedade aliançada, querendo ou não, todo mundo vive debaixo de acordos, mesmo sem ter pedido ou assinado qualquer documento, e aí por causa disso, não faz sentido perguntar, porquê? Porquê que eu devo crer em Deus? Porquê que eu preciso me submeter a Deus? São perguntas tão sem sentido, quanto a pergunta, porquê que eu preciso me submeter às leis brasileiras? Porquê que eu devo alguma satisfação a Deus? É tão sentido, quanto perguntar, porquê que eu não posso matar, roubar, ferir pessoas, destruir propriedade alheia, né, derrubar árvores, dirigir embriagado? Ou seja, porquê que eu não posso viver do jeito que eu quero, como se eu fosse o único ser mais importante em todo o universo? Porquê não? Primeiro, porquê ninguém é, né, ninguém é único e absoluto, somente o Senhor, e segundo, porquê quando a gente nasce, a gente nasce numa realidade relacional, a gente nasce numa sociedade relacional, a gente nasce numa família, porque fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e Deus é uma relação perfeita, que vive a realidade da aliança, onde, onde o quê? Onde o amor é o que garante o cumprimento de todos os termos dessa relação aliançada, o amor é a grande chave da vida em aliança, e é justamente esse amor, é esse amor que faz com que a gente perceba uma tensão em toda a narrativa bíblica, a gente vai lendo a palavra, a gente vai percebendo que existe uma tensão, um grande conflito, porque fica muito claro, quando a gente lê e olha para a nossa sociedade, olha para a gente mesmo, fica muito claro que a humanidade falha, ela erra vez após vez, ela falha no cumprimento do seu papel na aliança, e vez após vez a gente vai perceber vozes alertando, profetas alertando, que aqueles que estão quebrando a aliança, vão passar por situações, por ações punitivas, ações disciplinadoras que vão comprovar o peso dos termos da aliança, que a coisa é séria, e a tensão existe, porque fica muito claro também, que apesar das falhas humanas, fica claro que Deus declara vez após vez, que Ele não nos rejeitaria, fica claro que vez após vez, Deus declara que Ele nunca nos abandonaria, Deus deixa claro que Ele esqueceria o nosso pecado, e que Ele seria o nosso Deus, e que nós seríamos o Seu povo, fica claro também, e é uma tensão, que a gente percebe contínua, ao longo dessa linda narrativa bíblica, tensão entre as promessas de bênção e de vida, e tensão versus as consequências de punição e maldição, tensão entre a vida por obediência, e a morte por desobediência, tensão entre a graça, a compaixão, o amor, versus a lei, a justiça, o juízo, e aí não é à toa, que a gente vai percebendo que, por conta dessa tensão, alguns acabam escolhendo mais um extremo, outros vão escolhendo um outro, tem gente que vem e enfatiza, tem gente que enfatiza as obrigações, as leis, os costumes, a moralidade, e condena todo mundo que não vive segundo as regras de conduta, e aí tem gente no outro extremo, que vem beneficiar, ou super beneficiar, super exaltar, enfatizar os benefícios, vem enfatizar as promessas, é tudo graça, e aí eles acham que é uma perda de tempo, se preocupar com obrigações, com as leis, com os deveres, porque no final, o amor vence, vai ficar tudo bem, eu não sei se alguém se identifica, em algum desses extremos, mas a gente vai, inclusive no decorrer da nossa caminhada, por conta dessa tensão, a gente acaba também, uma hora a gente vem para cá, outra hora a gente vem para lá, mas e aí, é desse lado, do lado de cá, onde é que a gente deve ficar? E aí existe um texto, um texto que vem, e ensina, e revela, aquilo que Deus tinha como intenção, desde o princípio, um texto que, que constrange a gente, e enche o nosso coração de esperança também, é um texto, que traz a resposta perfeita, presta atenção, a resposta perfeita, para as necessidades, de se cumprir com todos os termos da aliança, e a resposta perfeita, para o desejo de Deus, de ter de abençoar, de amar, de estar, no meio do seu povo, e a gente encontra esse texto em Gênesis, no capítulo 5, no capítulo 15, abra lá, acesse lá por favor a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15, a gente vai ler ali, a partir do versículo 1, e esse texto, está no contexto, da história, de Abraão, o nosso pai na fé, e a gente lê em Gênesis 15, a partir do versículo 1, algum tempo depois, depois que Abraão foi usado, para derrotar, alguns dos poderosos da terra, algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão, em uma visão, e lhe disse, não tenha medo Abraão, pois eu serei o seu escudo, e sua recompensa, será muito grande, Abraão porém respondeu, ó Senhor, de que me adiantam, todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho, uma vez que não me deste filho, Eliézer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza, não me deste nenhum descendente próprio, e por isso, um dos meus servos, será meu herdeiro, o Senhor lhe disse, não, não será o seu, não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro, em seguida, levou Abraão para fora, ele disse, olhe para o céu, e conte as estrelas, se for capaz, este é o número, de descendentes, que você terá, e eu imagino, que naquela época, sem a poluição, né, de luz que a gente tem, né, Abraão teria olhado para o céu, eu não sei se você, já foi para algum lugar, num breu total, olhou para o céu, né, sem nuvens, né, e eu já vi isso, lá em Moçambique, o céu, super estrelado, né, sem poder contar, as estrelas, e quando Abraão, ele olhou para o céu, e viu, né, Abraão, creu, no seu coração, e assim, foi considerado justo, ele creu, e foi considerado justo, isso é central, na fé cristã, né, Abraão, creu no Senhor, era esse, o seu papel, o papel de Abraão, Deus, havia dado uma palavra a ele, e Abraão, então, ele confiou no Senhor, e isso lhe foi acreditado, como, justiça, né, o fator decisivo, na relação de Abraão, com o Senhor, foi a fé, foi a confiança, porque ele creu, Abraão, foi chamado, de amigo, de Deus, né, versículo seguinte, versículo 7, então, o Senhor lhe disse, eu sou o Senhor, que te tirei, do Ur dos Caldeus, para lhe dar, essa terra, como posse, e aí, a gente vê, que nesse momento, Deus faz questão, de lembrar, Abraão, quem é aquele, que está fazendo, com ele, uma aliança, eu, sou o Senhor, e nesse momento, da aliança, Deus faz questão, de lembrar, lembrar Abraão, que a fé de Abraão, não era uma fé cega, que a fé de Abraão, não era uma fé, sem evidências, que não era uma fé, sem razão, e Deus, intencionalmente, vem lembrar, nesse momento, vem lembrar Abraão, dos atos, que Deus tinha feito, por ele, fui eu, que te tirei, de Ur dos Caldeus, fui eu, que te tirei, da idolatria, eu, te tirei, da perdição, eu, te revelei, uma nova realidade, fui eu, que te livrei, pelos caminhos, perigosos, da jornada, eu, o Senhor, foi eu, quem fiz, e da mesma maneira, o Senhor, ele vem nos lembrar, ele nos lembra, dos seus atos, de bondade, de compaixão, de misericórdia, que ele realizou, nas nossas vidas, nesses quatro anos, de história, e muito mais, eu, sou o Senhor, que te fiz, no útero, da sua mãe, eu, sou o Senhor, que te sarei, e te aceitei, do jeito, que você era, eu, sou o Senhor, que em meio, ao desespero, eu, te dei, uma nova chance, para recomeçar, eu, sou o Senhor, que te livrei, da morte, naquele acidente, naquele diagnóstico, naquela cirurgia, eu, sou o Senhor, que não permitiu, que você, perdesse, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, o seu filho, eu, sou o Senhor, que esteve, do seu lado, e te consolei, quando você, perdeu alguém, que você, tanto amava, eu, sou o Senhor, que cuida, de você, dia e noite, noite e dia, sem cessar, sem descansar, eu, sou o Senhor, mas o nosso pai, na fé, ousado, ele continua, a sua oração, diante do Senhor, ele continua, versículo 8, só que Abraão, ele pergunta, Senhor soberano, como é que eu posso, ter certeza, de que a possuirei, de fato, ou seja, como é que eu posso, estar seguro, de que a sua promessa, vai se cumprir, foi uma pergunta, ousada, né, da parte do nosso pai, na fé, e aquilo que acontece, na sequência, é, é, é chave, para a gente entender, a nova aliança, para a gente entender, a beleza do Evangelho, o texto, continua, aí o Senhor, respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, e um carneiro, todos com três anos, mais uma rolinha, e um pombinho, Abraão lhe apresentou, todos esses animais, e os matou, em seguida, cortou, cada um deles, cortou no meio, e colocou as metades, lado a lado, as aves, porém, não cortou ao meio, aves de rapina, mergulharam, para comer as carcaças, mas Abraão, as afugentou, enquanto o sol, se punha, Abraão caiu, em sono profundo, e uma escuridão, apavorante, desceu sobre ele, então o Senhor, disse a Abraão, esteja certo, de que os seus descendentes, serão forasteiros, em terra alheia, onde sofrerão, opressão, como escravos, por quatrocentos anos, mas eu, castigarei a nação, que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá, com grandes riquezas, e aqui, a gente já vai percebendo, o Senhor fazendo menção, do livro de Êxodo, da história do profeta Moisés, e da libertação do povo no Egito, e o texto continua, você por sua vez, Abraão, morrerá em paz, e será sepultado, em idade avançada, depois de quatro gerações, seus descendentes, voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus, ainda não chegou ao ponto, de provocar, meu castigo, e aí o Senhor, a gente percebe, algo na sequência, algo, inimaginável, algo inesperado, algo revelador, versículo 17, quando o sol se pôs, e veio a escuridão, e a versão da Bíblia, NVI, ela traduz, complementando, que ao pôr do sol, vieram trevas densas, e apavorantes, trevas assustadoras, uma escuridão, além da escuridão, e Abraão viu, um fogareiro fumegante, e uma tocha ardente, passarem, Abraão viu, os fogos passarem, no meio das carcaças, entre as metades das carcaças, então o Senhor, fez, uma aliança, com Abraão, naquele dia, esse episódio aqui, essa história aqui, é bastante esquisita, para a gente, a gente não entende, o que está acontecendo aqui, e essa falta de compreensão, é normal, inclusive até esperada, por quê? Porque o texto de Gênesis, tem aproximadamente, 3.500 anos, e foi escrito, primeiro, para um povo, de uma outra cultura, de uma outra nação, que falava uma outra língua, que vivia debaixo, de outros entendimentos, tinham outras formas de ser, e de pensar, e o que estava acontecendo aqui? Naqueles tempos, e naquela região, era bastante comum, que acordos, ou alianças, fossem celebradas, por meio, de uma cerimônia, por meio, de um ritual, hoje, na nossa sociedade, contemporânea, aqui no Brasil, hoje, a gente tem o quê? a gente tem os cartórios, a gente tem os contratos, e aí na hora de selar, de celebrar um acordo, o que é que a gente faz? A gente assina um documento, e vai lá reconhecer firma, só que naqueles tempos, naqueles dias, uma maneira, que eles tinham, para celebrar um acordo, um grande acordo, era por meio, de uma cerimônia solene, era por meio, de um ritual, e nesses rituais, havia derramamento, de sangue, por quê? Qual que era a ideia, por trás? A ideia, era que, a vida estava no sangue, e portanto, o sangue, representaria muito bem, aquilo que existe, de maior valor, que possa servir, de penhor, possa servir, de garantia, se hoje, nos nossos dias, um imóvel, serve de garantia, naqueles tempos, o que servia de garantia, era a vida, e o sangue, representava muito bem, o valor da vida, e aí, o que é que acontecia? O que acontecia, então, nessas, nessas cerimônias, de alianças, acontecia, o sacrifício, de animais, havia derramamento, de sangue, e a parte, mais importante, da cerimônia, aquilo que, que selava, a aliança, acontecia, quando as partes, em concordância, com todos os termos, da aliança, passavam, juntos, entre as carcaças, dos animais, que tinham sido cortados, ao meio, os termos, eram, eram apresentados, né, cada um, lia ali, seu, né, sua parte do contrato, né, as partes, chegavam, a uma concordância, matavam, e derramavam, o sangue dos animais, e os mutilavam, ao meio, e andavam, passavam, no meio, dessas carcaças, por quê? Por que que as partes, firmando uma aliança, passavam, no meio, das partes, dos animais mortos? Porque quando, as pessoas, passavam, juntos, entre as metades, dos animais, no meio, daquele sangue, das moscas, dos apuntres, né, a declaração, que o ato, de passar no meio, representava, era o seguinte, olha, eu estou assinando, eu estou assinando, esse contrato, eu estou passando, eu estou concordando, com os termos, e que aconteça, comigo, como aconteceu, com esses animais, caso, eu não cumpra, com os termos, dessa aliança, era isso, que essa cerimônia, era isso, que esse ritual, representava, era uma declaração, que aconteça, o mesmo, comigo, que aconteceu, com esses animais, se eu não cumprir, a minha parte, na aliança, e lá em Jeremias, um pouco, a frente, no capítulo 34, né, versículos 18 e 19, a gente, percebe ali, um exemplo, bastante claro, se você quiser, abrir lá em, em Jeremias, no capítulo 34, 4, esse momento, da passagem, era, 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 a assinatura, com firma, reconhecida, né, e com garantia, era esse momento, da passagem, entre os animais mortos, e em Jeremias, 34, 18 e 20, a gente percebe ali, um exemplo, né, dessa prática, assim diz o Senhor, entregarei os homens, que violaram a minha aliança, e não cumpriram, os termos da aliança, que fizeram na minha presença, quando cortaram o bezerro, em dois, e andaram, entre as partes do animal, eles haviam feito uma aliança, concordaram, passaram, né, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes, e todo o povo da terra, que andou, que passou, entre as partes do bezerro, sim, eu os entregarei, nas mãos dos inimigos, que desejam, tirar-lhes a vida, seus cadáveres, servirão de comida, para as aves, e para os animais, e aqui fica muito claro, que o povo, não cumpriu, com a parte deles, né, e quando Abraão, ele pergunta, então, para o Senhor, como é que ele saberia, que a promessa do Senhor, seria cumprida, o que Deus fez? Deus estabeleceu, uma aliança, ele, ele fez um contrato, ele, fez um, um testamento, só que percebam, uma coisa gente, e é aqui, onde a gente, entende muita coisa, quando, quando uma aliança, era firmada, todas as partes, envolvidas na aliança, como a gente acabou de ver, passavam, pelo meio, dos animais, sacrificados, quando uma aliança, era firmada, todas as partes, passavam, entre os animais, e concordavam, que o mesmo destino, dos animais, viria sobre eles, caso eles, não cumprissem, os termos da aliança, só que na aliança, que o Senhor, estabelece, com o nosso Pai, na fé, Abrão, não, é levado, a passar, entre as partes, dos animais, quem passa, sozinho, entre os animais, é o Senhor, a gente percebe ali, a manifestação de fogo, e essas manifestações, muitas vezes, representavam, a própria, presença, de Deus, e no texto, de Gênesis 15, a gente vê ali, duas manifestações, de fogo, que passam, entre as carcaças, entre as metades, e Abraão, o que ele faz? ele só testemunha, ele só vê, só fica olhando, só vê o que Deus fez, isso é, é fora, de qualquer, normalidade, foi algo, inesperado, algo inédito, Abraão, não é obrigado, a passar, entre os animais, sacrificados, Abraão, não é obrigado, a assinar, o termo, que dizia, que o mesmo fim, viria sobre ele, caso ele, não cumprisse, os termos da aliança, porquê? porque foi uma aliança, unilateral, foi unilateral, o que estava acontecendo aqui, gente, o que estava acontecendo aqui, era Deus, era Deus, se colocando, numa posição, unilateral, de obrigações, ele, ele estava se colocando, em uma posição, unilateral, de ter, de abençoar, a vida de Abraão, declarando, que o mesmo fim, dos animais mortos, viria sobre Deus, caso ele, não cumprisse, com a sua promessa, e quando Deus, passou, sem Abraão, manifestando-se, em duas chamas, ele, estava ali, também, se colocando, numa posição, onde o mesmo fim, dos animais, viria sobre ele, caso Abraão, não cumprisse, com a parte dele, foi algo, foi algo, que nunca, ninguém viu, nunca visto, imaginado, o servo, ele não passou, pelo juramento, o menor, ele não foi obrigado, a passar, entre os animais, o Senhor, ele fez uma promessa, e tomou, para si, tomou, para si, a maldição, do não cumprimento, da parte, de ambos, quando Deus, passou sozinho, diante de todos, os termos, da aliança, Deus, declarou, eu serei, castigado, se eu não cumprir, a minha promessa, mas, também, serei, castigado, se você, não cumprir, a sua, o penhor, não vai ser, o seu sangue, a garantia, não vai ser, a sua vida, não será, a sua vida, que vai estar, em jogo, mas, a minha, se eu, não cumprir, com a minha parte, eu, morrerei, e se você, não cumprir, com a sua, eu, morrerei, também, e séculos, antes, séculos, antes, o profeta, Jeremias, é levado, a profetizar, estão chegando, os dias, declara, o Senhor, quando farei, uma nova aliança, não será, como a aliança, que fiz, com os seus, antepassados, porei, a minha lei, no íntimo, deles, e escreverei, nos seus, corações, e aí, então, eu serei, o Deus, deles, e eles, serão, o meu povo, porque, eu, lhes, perdoarei, a maldade, e não, me lembrarei, mais, dos seus, pecados, e séculos, depois, séculos, depois, como profetizado, como prometido, Jesus, o Messias, andou, no nosso meio, Deus, se fez, homem, aquele, que era o fogo, entre os animais, se fez, carne, e viveu, uma vida perfeita, cumprindo, perfeitamente, todos, os termos, da aliança, fazendo, dele, então, merecedor, de todas, as bênçãos, mas, na morte, de cruz, no dia, em que, densas, e assustadoras, trevas, cobriram, a Jesus, ele, levou, sobre si, toda, maldição, todo, pagamento, exigido, pelo pecado, todo, juízo, por nosso, não, cumprimento, recebendo, completamente, os termos, punitivos, da aliança, ele, foi, transpassado, por causa, dos nossos, pecados, foi, sangrado, e, castigado, porque, Deus, unilateralmente, ele, escolheu, ele, decidiu, ser justo, e, justificador, daqueles, confiam, em Jesus, Jesus, porque, da mesma maneira, que, o nosso, pai, Abraão, foi, justificado, pela fé, assim, como, nosso, pai, foi, considerado, justo, por confiar, na palavra, de Deus, hoje, na nova aliança, quem, confia, em Jesus, quem, tem, fé, em Jesus, recebe, a justiça, de Jesus, recebe, as bênçãos, de Jesus, recebe, a vida, de Jesus, só, porque, Jesus, foi, o justo, Cristo, mas, recebeu, a nossa, injustiça, sobre, a vida, dele, naquela, cruz, e, foi, assim, foi, assim, foi, assim, que, Deus, cumpriu, com, todos, os, termos, da aliança, que, ele, mesmo, estabeleceu, com, a humanidade, mas, não, tirano, não, como, um, ditador, mas, como, um, pai, que, amou, como, nunca, ninguém, havia, visto, Deus, cumpriu, com, a sua, promessa, de, que, nos, abençoaria, de, que, não, nos, abandonaria, de, que, não, precisaríamos, viver, em, desespero, e, cumpriu, cumpriu, com, o, termo, que, dizia, que, o, mesmo, fim, dos, animais, dilacerados, viria, sobre, ele, caso, nós, não, cumpríssemos, com, a nossa, parte, Deus, foi, fiel, por, ele, e, por, nós, e, hoje, a gente, a gente, pode, dizer, que, o, dia, chegou, o, dia, chegou, quando, o, senhor, fez, uma, nova, aliança, com, toda, a, humanidade, e, hoje, a, gente, pode, ler, esta, é, a, aliança, que, eu, fiz, declara, o, senhor, coloquei, a, minha, lei, no, íntimo, do, seu, ser, e, a, escrevi, no, seu, coração, eu, sou, o, seu, Deus, e, você, é, propriedade, minha, exclusiva, coloquei, a, minha, lei, no, íntimo, do, seu, ser, e, a, escrevi, no, seu, coração, diz, o, senhor, a, minha, lei, a, lei, do, amor, a, lei, do, amor, o, amor, porque é esse, é esse o resultado de se ouvir o evangelho, é esse o resultado de ouvir acerca das boas notícias, amor, é o amor, é o amor, o amor, é o resultado de se entender, de se ouvir o evangelho, sim, sim, gratidão, sim, alegria, sim, paz, sim, fé, mas o amor, o maior de todos, é esse o fim que Deus busca resgatar, no coração daqueles a quem Ele amou, desde a fundação do mundo, aqueles que creem, amam, e aqueles que amam, creem, aqueles que amam, confiam, e aqueles que amam, se sujeitam ao amor, se sujeitam, se sujeitam ao amor, não por medo, não por medo, mas simplesmente porque amam, porque amam, o medo, é instrumento de manipuladores, mas Deus, o perfeito amor, lança fora, todo medo, Ele não é um tirano, Ele não é um déspota, Ele é o Pai, Ele é o Pai, o Seu Santo Espírito, que habita, em todo aquele que crê, em gozadinha, em confiança, faz Ele declarar, Aba, 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 Pai, Aba, Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e porque eu te amo, e porque eu te amo, a minha vida é Tua, o meu viver é Teu, porque eu te amo, eu te amo, eu escuto, eu reconheço a Sua voz, porque eu te amo, obrigado, 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 obrigado Senhor, obrigado Senhor, por Tão lindo Evangelho, obrigado Senhor, por Tão linda narrativa, obrigado Senhor, pelo Teu amor, e que o nosso viver, o nosso viver, seja uma resposta, uma linda resposta, a esse amor, pra glória de Cristo Jesus, amém, 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 amém.